E até o dia 2 de julho o programa Inglês Sem Fronteiras oferece mais de 6.800 vagas em cursos presenciais ministrados de graça em 43 universidades federais. Para concorrer o candidato deve ser estudante de graduação, mestrado ou doutorado nas universidades federais credenciadas como núcleos de línguas e ser participante do curso My English Online. Os cursos preparam os estudantes para exames internacionais de certificação de fluência em língua inglesa como os exigidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. A duração dos cursos varia de 30 a 120 dias. Todos os detalhes estão no site do Inglês Sem Fronteiras.